Papel fundo rosa. Muita gente diz que não presta, que é uma merda, e fica escrevendo lá nas nossas redes sociais querendo tirar essas dúvidas de por que o papel fundo rosa, que já foi bom, não está funcionando mais como deveria funcionar. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, tá certo? Então, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão, e você está na comunidade web. Hoje, vou falar sobre o papel fundo rosa. Existe uma grande diferença entre papel fundo rosa e papel sublimático fundo rosa micolor, tá certo? Não é nem um merchan aqui, tá pessoal? Não tem nada de propaganda, e sim pra orientar você, que acompanha o nosso canal. E por que eu vou falar sobre esse papel? Eu estive lá na micolor recentemente, porque nós temos a nossa loja física aqui em Sorocaba. Atenção pessoal de Sorocaba e região, temos uma loja física aqui com diversos produtos pra vocês, e atendemos também todo o Brasil, tá certo? Através aqui ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, estive lá na micolor e conversei lá com o dono, tá certo? Um dos sócios. E ele falou que está sofrendo bastante com a pirataria, pessoal. Então o que que acontece? Você já está na sua cabeça, né? Pra quem acompanha aqui, já trabalha há alguns anos no mundo da sublimação, sabe que o fundo rosa é associado a micolor. Então quando você compra, você compra confiando o fundo rosa e pensa micolor, tá certo? Então você tem que sempre identificar essa embalagem aqui ó, tanto no A4 como no A3, tá certo? Tá escrito papel sublimático, 100 gramas. Isso no momento dessa videoaula e não sei até quando vai ficar. Por que que eu estou falando isso? Porque como eles já identificaram, já pegaram o cara que está fazendo essa pirataria, e aí você comprou aí em algum lugar no Brasil, porque infelizmente as lojas, eu já fiz uma videoaula sobre isso, tem o produto de primeira qualidade e de segunda qualidade, e tem lojas que não está nem aí, vai por preço e acaba pegando também um fundo rosa pirata, sabendo que não é da micolor, e vende como fundo rosa, e cria lá no Corel Draw, no Photoshop, um layout e escreve ainda na cara de pau fundo rosa micolor, cara. Tá certo? E aí a micolor identificou essas lojas e praticamente não está fornecendo mais pra eles, olha só que interessante. Também pegou, né, com apoio jurídico, a pessoa que estava pirateando. Então pessoal, quando você pensa em fundo rosa, você pensa em micolor, só que muita gente está reclamando que está tendo problema com papel fundo rosa. E aí eu pergunto pra você, você pode colocar aqui nos comentários, porque a micolor vai estar de olho exatamente nos seus comentários, pra que de repente até possa entrar em contato com você, pra saber aonde você comprou e identificar onde está o problema das pessoas, ou seja, os lojistas, comprando dos piratas e também falando que é da micolor, tá certo? Então se a gente se unir, a gente consegue combater isso aí, beleza? Então coloca aqui nos comentários se você comprou o papel fundo rosa diferente. Hoje, no momento dessa videoaula, até uns meses atrás, né, muitos anos atrás, que eles estão com essa embalagem. Então se você comprou recentemente, beleza? É só você colocar aqui nos comentários pra gente saber identificar alguma loja aí em todo o Brasil que esteja de acordo com essa pirataria, digamos assim, né? Porque a gráfica já foi pega, graças a Deus, beleza? E uma boa notícia é que agora a micolor, por isso que eu tô falando, no momento dessa videoaula, e pode ficar ainda por alguns meses, tá pessoal? É importante que você identifique e acompanhe a gente aqui no canal, porque a micolor em breve vai trazer um novo papel. Não passou nem a informação pra gente, mas assim que chegar, nós vamos fazer um novo vídeo aqui pra vocês, beleza? Beleza? Sempre em primeira mão. Então, se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve pra que você possa receber as novidades em primeira mão, beleza? Então, como ainda não sei como vai vir o encarte, a princípio será isso aqui, certo? Bom também. Sabendo disso, vamos fazer uma pequena propaganda aqui do titio Alex Falcão. Nós temos o site comunidadeweb.com.br, com diversos cursos online e presenciais. Curso de transfer laser, silhuete, coreldraw, photoshop, sublimação, enfim, acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, e é mais barato do que você imagina, tanto online como curso presencial, beleza? E pra você que acompanha aqui a gente direto, não pode jamais, cara, senão você fica pra trás. Eu sei que você está em outro estado, em outra cidade, e às vezes não tem condições, mas vai ocorrer de 18 a 21 de março a maior feira de impressão digital, sublimação, transfer da América Latina. E vai ocorrer aonde? Em São Paulo, no Expo Center Norte. Portanto, se inscreva agora, cara, é gratuito a entrada, e você pode levar o cachorro, o periquito, o papagaio, todos os seus parentes, mas tem que cadastrar todos eles, beleza? Brincadeirinha aí dos bichinhos, mas quem quiser, quem você quiser levar da sua família, que se interesse, seus funcionários, olha só, fespabrasil.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web, e chega de pirataria, hein? Estamos de olho! E não se esqueça, jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! E não se esqueça,